Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rad e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E ontem, né, anteontem, a gente teve aí alguns minutos de gameplay do novo jogo da From Software, né, que é o Armored Core 6, que é uma franquia bem antiga de jogos dela, antes mesmo do Souls existir, né, e aí a gente comentou um pouquinho sobre o game ali e etc, né. É, entretanto, aparentemente, o jogo dividiu um pouquinho a fanbase ali, a fanbase do Armored Core, na verdade, né, que é pequena, de certa forma. Mas muitos jogadores ali acabaram não gostando um pouco do rumo que o Armored Core 6 está tomando, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscreve aí no canal, não se esqueça de verificar nessa caixa que vem essa blusa da Malenia e vem também action figures, vem várias coisinhas ali da Malenia e de Eldering, e também, né, não esqueça de participar aí, pra você ganhar um Play 5, beleza? Os links estão todos aí na descrição pra vocês, e vamos pro vídeo. Então, né, o Armored Core 6 aí teve sua gameplay mostrada e tal, né, e no meu ponto de vista, está bem bacana aí, pelo que eu pude ver. Claro que eu não sou um mega hardcore fã de Armored Core, inclusive, eu conheci o Armored Core por causa que a fansoftware ficou famosa. Eu conheci o Souls e eu quis conhecer um pouco mais o carro-chefe dela antes do jogo Souls, que era o Armored Core. E eu fui atrás desses jogos e joguei a versão de PlayStation 1, fui subindo a escadinha ali, tem uma ou outra ainda que eu não joguei e eu quero jogar. Mas, assim, eu gostei dos Armored Core ali, são bacanas, e eu gostei disso aqui que eu vi. Mas, alguns fãs mais, talvez, fanáticos pela franquia, não gostaram de muitas coisas que foram mostradas ali. E bem, basicamente, o que eles não gostaram é o fato do jogo ter dado uma guinada pro Souls. E foi o que eu falei aqui no último vídeo, né, teve gente que não concordou comigo e tal, mas o jogo, sim, ele tem um pequeno DNA Souls ali. Ele não é Souls-like, né, isso fica bem claro. Mas, é claro, a... assim, a Cafron Software pega alguns elementos que ela trabalhou no Souls e implementou aqui de uma forma que ficou um pouco sutil, mas você consegue perceber. Tá um pouco diferente em relação ao Armored Core 5, o Verdict Day, que foi um dos últimos que saíram. Você consegue ver que tem uma pegada um pouquinho diferente, mesmo sendo Armored Core, sabe? Você consegue ver, principalmente no combate do game, como ele está um pouco mais cadenciado, um pouco mais dependente, talvez, de você usar o booster pra fazer uma pequena esquiva ali. E como eles conseguiram adaptar melhor, do meu ponto de vista, o combate próximo ali, criando um combate melee com a arminha melee bem mais fluido que o original, de certa forma, né? E isso você consegue notar e falar, pô, cara, isso tá um pouco Souls, assim, tá muito mais cadenciado o combate. Tá mais um a um ali os combates, somente quando você vê o boss ali, realmente você vê que tem uma paciência maior pra você lutar, você rodeia, espera um ponto fraco pra atacar e etc. Então, assim, é perceptível, sim, o... a identidade um pouco do DNA Souls que a FunSoft já vem feito aí, vem fazendo desde 2009, né? Então, assim, são mais de 10 anos já fazendo Souls e acaba que não tem como, eu acho meio difícil até você não trazer esse DNA pro Amodicore, tá? Mas, antes de eu dar a opinião mais conclusiva aqui, deixa eu falar o que mais que tá incomodando, né? Em quais pontos realmente tá incomodando alguns fãs? Primeiro, é o fato do Mecha não ter mais, pelo menos esse Mecha que foi mostrado, isso pode mudar porque você muda a parte do Mecha, então, dependendo das pernas, às vezes se comporta de uma forma diferente, é que o personagem é tipo um quick turn, né? Ele gira no eixo ali dele, virando, nos Amodicore antigos você tinha algo um pouco mais realista, você virava como se fosse meio que um carro, um tanque mesmo, você não virava parado ali no lugar, então você meio que dá aquela voltinha pra dar aquela girada, sabe? E aqui não, aqui a gente consegue ver que o personagem ele gira assim, parece que ficou mais arcade do que o traço realista ali, né? Então, isso aqui é uma funçãozinha que tem aqui, mas talvez isso possa mudar dependendo das partes equipadas, visto que você tem diversas partes nas pernas, por exemplo, fica quadrúpede, uma parte que fica tipo aquelas rodas de tanque, muda muito, né? A forma de locomoção, possivelmente, tá? Outra coisa que os fãs estão reclamando é do lock-on, né? Agora você pode travar a mira ali, aquele hard lock-on, né? Você aperta um botão e você trava a mira naquele inimigo, algo que tem nos Souls, obviamente, né? Isso daí tá presente no Amodicore 6. No antigo você tem um lock-on, tá? Você tem um lock-on meio que automático, mas era possível também, dependendo ali das configurações da mira, você conseguia travar em alguns inimigos, só não era da mesma forma ali que você pressionava o botão e ficava travado. Se você girasse muito, ele soltava ali, né? O travamento e tal, mas tinha um lock-on ali um pouco mais rústico, mas resistia já nos Amodicore, mas a galera não curtiu muito esse lock-on também não. Outra coisa que muitos ali reclamaram foi do stagger, né? Onde você tem uma barra ali, como se fosse uma barra de postura, você pode quebrar a barra de postura, onde você vai dar muito dano nos inimigos. A galera reclamou que isso aí tá muito sequirão da vida. E também teve uma galera reclamando da questão dos kits de reparo. A gente vai ter kits de reparo agora, né? Que funciona meio que... Assim, muitos estão comparando com o Estus Flask, mas ele não é um Estus Flask. Mas você pode sim reparar o seu mecha ali em algumas vezes na fase pra recuperar a vida deles. Entretanto, essa mecânica ainda não foi 100% explicada, mas ela não parece ser uma mecânica meio que de recompensa fácil. Como é o Estus Flask, que no meio da batalha, se você tá na situação muito ruim, você utiliza. Parece que é bem mais complicado de utilizar. Talvez você fique muito tempo, ou você fique um tempo reparando o mecha. Então você talvez não vá conseguir fazer isso, por exemplo, no meio do combate. Você vai ter que ir um pouco pra longe, reparar, e aí sim você continuar no combate. O que diferencia bastante do Estus Flask. E outra coisa que a galera tá reclamando, né? Essa cura, essa espécie de Estus Flask na batalha. Algo que existia em alguns armas de cores também. Não era uma main feature assim, que você podia também... Ah, você tinha um lúmino limitado, você podia se curar. Mas tinha algumas missões, alguns momentos que o mecha curava, ou você podia curar o seu mecha. E um ponto positivo aqui, do meu ponto de vista, é que esta feature de você poder reparar o mecha, pode criar missões um pouco mais longas. Ao invés de você ter missões mais curtinhas, já que o seu personagem não pode se curar, e o seu mecha vai ter uma vida limitada, né? Então assim, nos clássicos, basicamente as missões você não curava o seu mecha, mas tinha algumas exceções que sim, era possível você fazer isso. Agora você tem essa opção, acho que em todas as missões, pelo que deu pra entender, isso também não agradou tanto os jogadores assim. E basicamente, esses aqui são as reclamações, né? Você tem um combate mais melee, você vê alguns combates, um x1 principalmente, eles realmente tem uma identidade da From Software na questão de estratégia de combate, tá? E não no elemento total Souls do jogo aqui. Então, é isso aí, os fãs não gostaram disso por causa disso, a From Software puxou um pouquinho pro lado Souls ali. Entretanto, alguns outros fãs viram e falaram, cara, são mecânicas que, se você forçar um pouquinho, dependendo até o Stagger, era possível você ter um armô de cor antigo. Só que agora eles só estão mais presentes, talvez, né? E assim, do meu ponto de vista, esta pequena identidade da From Software com Souls dentro do armô de cor, é uma boa ideia, não acho uma má ideia. Porque se você for fazer totalmente parecido com o que eram os armô de cores antigos, você não consegue, talvez, atrair tantos fãs assim que eles têm feito do Souls. E, cara, o armô de cor é um jogo muito nichado, tem uma fanbase muito pequena. Então, é uma estratégia da From Software, pra mim, uma estratégia correta, você sim tentar trazer os jogadores de Souls pra cá. E você conseguir fazer isso sem sair da proposta do armô de cor, eu acho que é um grande desafio da From Software. E vendo assim, aparentemente, parece que eles estão conseguindo. Não me parece que saiu da proposta do armô de cor, não sou for hardcore de armô de cor, mas eu joguei muitos armô de cores. E não me parece que saiu da essência, né? Você olha ali a gameplay, o combate, o mecha, as mecânicas, me parece um armô de cor mesmo da franquia. Com algumas mudanças, afinal, se passaram mais de 10 anos, a indústria muda, as coisas se adaptam. E, né, eles estão tentando também dar uma pequena bocanhada numa parcela dos fãs Souls ali, mas sem perder a essência do armô de cor. Claro, eu preciso jogar pra sentir melhor isso, mas eu não, assim, não senti muito essas reclamações como um problema ali por parte dos fãs. Mas é aquilo, né? Eu joguei armô de cor depois do Souls. Pode ser que uma pessoa que joga desde o Play 1, Play 2, sei lá, e só conhecer o Souls depois, pode pensar diferente, né? Mas é basicamente isso aqui, porque eles estão reclamando do Armored Core. Não acho que é algo de, oh meu Deus, o mundo vai acabar, o jogo vai se estragar. Não, é uma questão de evolução, adaptação e uma estratégia da própria empresa pra tentar atrair os fãs pra essa franquia extremamente nichada. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau!